E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Bom dia, hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um risoto de camarão, que é uma maravilha, bem cremoso. Mas antes de iniciar nossa receita, espero que você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as nossas receitas semanais. E você que já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, mande aquela mensagem maravilhosa e não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então anote os nossos ingredientes. Uma cebola picadinha Caldo de camarão caseiro O link da receita está na descrição do vídeo. Então pessoal, primeiramente nós vamos temperar os nossos camarões. O camarão VG que nós vamos estar enfeitando o nosso prato. E o camarão aqui, tipo de molho, que nós vamos estar misturando no nosso risoto. Ok? Então vamos lá. Vamos primeiramente colocar suco de limão. Já vamos colocar nos dois. Vamos colocar também sal. Aí o sal é a gosto, tá pessoal? Sal, pimenta do reino, e páprica. Aqui eu estou usando a páprica defumada, tá ok? Agora o que nós vamos fazer? Misturar Todos os nossos ingredientes. E vamos deixar marinando. Olha aí, ó. Vamos para o outro. Para o VG. Misturando, ó. Olha que maravilha. Aqui eles já estão limpos, tá? Já tiramos a cabeça, a casca. Já retiramos aquela tripinha. Já está bem limpinho. Agora, vamos reservar os nossos camarões. Vamos lá. Então pessoal, passados os 5 minutos que nós deixamos os nossos camarões marinando, já deixei uma frigideira ao fogo com fio de azeite. Porque a nossa frigideira já é antiaderente. Vamos colocar os nossos camarões para dourar os dois lados. Para eles ficarem crocantes. Eu não quero eles borrachos. Ok? E não vamos ficar mexendo para não dar água. Eu quero que eles trechem, não cozinhem. Ok? Vamos lá. Então vamos deixá-los dourando. Quando eles estiverem bem douradinhos, aí a gente retira eles daqui. Então vamos lá. Observem pessoal, que nossos camarões já estão no ponto. Observem, douradinho. Vamos apagar o nosso fogo e vamos reservá-los agora. Agora nós vamos colocá-los em uma vasilinha. Nós vamos cobrir-los, estampá-los com um papel alumínio, para eles manterem a temperatura. E voltamos. Vamos lá. Agora pessoal, nós vamos colocar os nossos camarãozinhos pequenos na nossa frigideira. E vamos dourá-los também. Ok? Da mesma forma que nós douramos o camarão VG. Vamos lá. Então pessoal, nosso camarão já está cozidinho. Agora nós vamos reservá-lo e voltamos iniciando a nossa nova fase da receita. Vamos lá. Então pessoal, agora é na nossa panela. Nós vamos colocar o caldo de camarão que nós fizemos na receita anterior. Para ferver. Que esse caldo aqui vai ser a base do nosso risoto. Ok? Agora nós vamos deixá-lo ferver, ferventar. E começamos o preparo do nosso risoto. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Agora iniciando a nossa fase, nova fase da receita. Vamos colocar uma colher generosa de manteiga. Da nossa panela que já estava ao fogo. Já podemos colocar a nossa cebola. Picadinha. Vamos colocar o alho. E vamos mexer. Aqui eu não vou querer que o alho doure. Então eu quero ele mais al dente. Ok? As nossas cebolas. A manteiga. Enquanto isso, o nosso caldo de camarão, ele está ao fogo também. Ele está fervendo. Porque eu preciso dele bem quente. Ok? Então, olha. Olha que maravilha, pessoal. Aqui agora, nós já podemos colocar o alho poró. Olha. Podemos mexer também. Olha. Olha que maravilha. Aqui é uma explosão de sabores. De cores. É uma maravilha. Já podemos colocar o nosso arroz. Vamos lá. O nosso arroz arbóreo. Vamos mexer. Olha, pessoal. Que maravilha. Ele vai absorvendo os sabores da manteiga, do alho, da cebola. E vai soltando o seu amido, ó. Aqui agora, nós já podemos colocar o vinho. Ó. E vamos mexendo sempre, devagar, até o vinho evaporar completamente. Aí, o álcool vai evaporando. Não tem como o vinho evaporar, né? Tem que ser o álcool. Então, vamos mexendo devagar, para não quebrar os grãos do arroz. Ok? Ó. E observem, que o amido já vai se soltando e vai deixando um caldo mais grosso. Ok? E aqui, vai ser um jogo de paciência, porque nós vamos deixar evaporar bem o álcool, também o líquido. Aí, nós vamos começar a colocar o caldo do camarão. Que aí, nós vamos colocando, mexendo, deixando secar e provando até o ponto desejado da nossa receita. Então, observa, que o caldo do vinho já evaporou. Ó. Então, agora, nós vamos começar a colocar o caldo do risoto. Que é o camarão. Então, nós vamos colocando em concha. Ok? Vamos colocar uma concha e mexer. Ok? Então, nós vamos fazendo esse processo aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, observa que o caldo já vai secando. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar sal. A gosto, tá? Vamos mexer mais um pouco. Ó. Observem que o caldo já está secando, ó. Então, já é a hora de colocarmos mais caldo. Então, vamos colocando. Vamos colocar duas conchas. E vamos mexendo. Para não deixar agarrar o fundo. Ok? E é sempre bom cozinharmos um risoto em uma panela com fundo mais grosso. Que ela ajuda no cozimento do risoto. Que ela ajuda no cozimento do risoto. Ok? E aí, nós voltamos acrescentando os demais ingredientes. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora vamos colocar mais duas colheres de manteiga. Essa manteiga. Essa manteiga vai deixar uma cremosidade. O nosso risoto aveludado. Isso é brilhoso. Ó. Vamos mexendo. Estamos com fogo baixo. Olha que maravilha, pessoal. podemos acrescentar aqui também os nossos camarões aqueles camarões pequenos de molho que nós fritamos vai dar um sabor especial nossa receita olha pessoal que maravilha e já podemos acrescentar aqui também a nossa receita o nosso queijo parmesão ó pessoal olha que maravilha que vai dar todo o sabor especial a nossa receita e vamos mexer devagar para absorver todos os sabores olha pessoal que maravilha ó que cremosidade ó que maravilha ó pessoal olha o queijo que maravilha agora nós vamos voltar montando o nosso prato e degustando essa maravilha vamos lá então pessoal prato preparado é hora de degustarmos o nosso risoto de camarão agora aquela melhor hora que maravilha ó que maravilha ó cremoso que maravilha e bom apetite então pessoal o que acharam da nossa receita esse risoto de camarão cremoso é uma maravilha uma opção para o dia dos pais dia das mães dia dos namorados dia do aniversário daquela pessoa amada para qualquer data especial é uma maravilha que maravilha mas antes de terminarmos você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se deixe seu like ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos e você que já é inscrito compartilhe os nossos vídeos deixe aquela mensagem especial que é maravilhosa ok muito obrigado até a próxima tchau tchau